Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Controle do Frio. Eu sou o Vanil Galvão e nesse vídeo nós vamos aprender como configurar controle remoto universal para aparelhos de ar-condicionado. O controle que a gente vai usar nesse vídeo é esse aqui, é o EOS 1000. Quero aproveitar e pedir para você, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos os vídeos que você mais gostar. Deixe a sua dúvida aqui embaixo que eu vou responder para você. Vamos abrir a embalagem, vamos ver o que tem aqui. Repare que além do controle remoto, que está aqui, nós temos também essa lista aqui, que é a lista dos fabricantes que esse controle é compatível. Então vamos lá, está vendo? Só você procurar nessa lista aqui, junto com o controle, a marca do seu aparelho e você vai achar os códigos. No nosso caso aqui, a gente vai, a gente está fazendo o trabalho em uma máquina Samsung, tá? Esse aqui é o controle remoto original dela. Então a gente vai, como a máquina é Samsung, vamos ver quais são os códigos da Samsung aqui, olha. Está vendo? Nós temos aqui, olha, Samsung 188, 196, 516. Aí você vai testando. Se não pegar no 188, aí você vai no 196 e vai indo até os últimos códigos aqui, ok? Que um deles vai aceitar. Vamos testar aqui primeiro, olha. Eu vou ligar, está vendo? Eu estou com os dois controles aqui, olha. Eu vou ligar com o Samsung original. Olha lá, fez o bip. De novo. Olha lá. Ele ligou, o defletor está abrindo, aceitou o comando, certo? Vamos desligar. Ok, fechou de novo. Aí esse daqui, repara que se eu tentar ligar, olha. Apertando, está vendo? Ele não liga. Por quê? Ele não está configurado. Na parte de baixo, na tecla 7, quando eu pressionar essa tecla, aqui em cima a gente vai entrar no menu dos códigos. Está aqui agora. O relógio vai entrar no menu dos códigos e ele vai começar a piscar. Quando ele piscar, você pode buscar pelo mais e menos, ou se você preferir deixar que ele busque sozinho, você pressiona essa tecla 7 por 3 segundos e ele vai buscar automaticamente o código. Ele vai pulando, pulando. Quando ele achar o código, ele vai emitir um som dizendo que encontrou o código e vai estar ok. Mas o processo mais rápido é o quê? Pressiona a tecla 7 para entrar no menu. Entrei no menu, tá? Ali está o 190, porque eu já estava testando. Quer ver, olha. Cadê? 192, 93, tá? Se você quiser, por exemplo, olha. E bem mais rápido, olha. Está vendo? Como vai rápido? A gente está no 125 agora, eu preciso chegar no 188. Eu vou pressionar mais aqui, olha. E vamos lá. 50, 60, 70, 85, 86, 87, 88. Quando você chegar no código que você quer, você vem aqui e dá um Enter com o palito aqui, está vendo? Pressionou aqui. Vai parar de pular o display lá. Isso indica que o controle já está configurado. Quer ver? Vamos testar agora. Olha lá. Está vendo? Já deu um sinal. Agora eu vou ligar o aparelho. Está vendo? Pronto. Controle remoto configurado. O aparelho está funcionando. Agora nós vamos pular as funções aqui para ver se é verdade. Olha. Modo de operação. Desumidificação. Ventilação. Aquecimento. Desumidificação. Hum. Então, o aparelho está funcionando.